É na Flórida, né? Mas quando a gente fala nessa região, a gente fala numa região que tem muito brasileiro que mora lá. Muitos brasileiros foram pra fazer uma nova vida na Flórida, em Orlando também, principalmente. E aí a gente começa a ver o quanto que uma situação como essa, ela é tão rápida de surgir um furacão, que você tem pouco tempo pra conseguir sair da casa, sair do local. E quando eles perceberam que esse furacão Milton, ele vinha numa categoria 5 e depois passou por uma 6, que não existe, que era a primeira vez que seria 6, ele regrediu pra categoria 4. Olha essas imagens. Um astronauta fez, Tade. Olha isso. É a formação do furacão lá de cima, por cima da Terra. É uma massa pesada, né? Sim. E o que que acontece? Junto com muita chuva, vem um vento muito forte que carrega tudo. E como se já não bastasse, junto com o furacão Milton, tá chegando um tornado junto. E se a ponta do tornado tá na Terra e ele vai rodando, o que tem no caminho ele carrega junto. Sobe, levanta, né? Levanta. E o pior, né, Alex? Tem muita gente que não quis sair das casas. Não quis sair das casas. Os ventos esperados são de 230 quilômetros. Olha isso. Você sabe que o nosso colega, Cátia Eduardo Barão, que reside lá nos Estados Unidos, fez uma reportagem trazendo do perigo e dos detalhes que as pessoas estão tendo que prestar atenção pra se salvar, sobreviver a isso. Vamos assistir? Olha lá. Quilômetros e quilômetros de congestionamento. Milhões de moradores da região central da Flórida deixaram tudo pra trás, pra salvar suas vidas, diante da chegada de um furacão considerado catastrófico. Mas a viagem não é fácil. Encontrar gasolina nos poços de combustível é quase impossível. O furacão Milton, com ventos de mais 230 quilômetros por hora, deve atingir a Flórida nesta quarta-feira. O percurso da tempestade é raro. Milton se formou no Golfo do México e entrará pela costa oeste do estado americano. O governo local enviou ordens de esvaziamento de importantes cidades, como Tampa, Orlando e Jacksonville. Essa imagem, captada do espaço pela nave Dragon, dá a dimensão da tormenta. Do outro lado do Golfo, na costa mexicana, a ordem é a mesma. Muita gente perdeu tudo com as enchentes causadas pelo furacão na península de Yucatán, no México. Milton pode ser a pior tempestade atingir a Flórida nos últimos 100 anos. O presidente americano, Joe Biden, pediu para que as pessoas abandonem as áreas de risco. Planos de emergência foram montados. Esse estádio de baseball em São Petersburgo começou a ser adaptado para receber até 10 mil pessoas. Quase 15 milhões de pessoas estão sob alerta de inundações na Flórida. E a chegada de uma nova tempestade deve prejudicar ainda mais quem luta para reconstruir o que foi perdido há poucos dias. Detritos do furacão anterior, o Helene, ainda estão espalhados por muitas cidades. Equipes aceleram a remoção dos entulhos para que eles não acabem virando um perigo a mais para a vida das pessoas. Tem a prefeita de Tampa, Jane Castor, que é uma das cidades que estão no caminho do furacão, foi bem direta. Quem não sair da cidade vai morrer. É? Uma autoridade falar isso? E você vê, você falou bem, Alex, uma autoridade, a prefeita falando quem não sair da cidade vai morrer. E tem gente que não sai. Alguns não saem porque não acreditam. Outros não saem porque têm medo de terem as suas casas saqueadas. E outros não saem em função dos animais que ali ficam, né? Sim, a gente vê, quando a gente traz para a realidade do Brasil, a gente vê as chuvas, por exemplo, no sul, muito aconteceu isso. Voltando para os Estados Unidos, é isso que a Kátia fala. Só que uma autoridade, a autoridade máxima da cidade falou, quem vai ficar morre. E como você começou falando, né, Kátia, ele tem a escala máxima de furacões é de 5, eles chegaram a falar que poderia virar um 6, ou seja, ele está acima do que já é o máximo. O máximo seria já o 5, então o 6 é extra máximo. E a última vez teve algo similar, foi há mais de 100 anos atrás. Mais de 100 anos. A gente tem até uma ilustração mostrando como se formam os furacões. E até para a gente entender, porque no Brasil a gente não tem furacão. Também se estivesse aqui, né? Deus me livre, por exemplo, a estrutura. Porque lá eles estão preparados para as situações, até as casas são diferentes. As nossas não teriam a menor capacidade de ficar nenhuma em pé. E todo mundo morto dentro delas, viu? Quer ver? Dá uma olhadinha como se forma, ó, furacão. Este é o caminho a ser percorrido pelo furacão Milton, que já colocou o estado da Flórida em alerta máximo e tem ocasionado a saída de centenas de milhares de pessoas do estado. Estas regiões aqui já estão em alerta máximo para inundações, onde há risco de vida. Já estas faixas demonstram a probabilidade de os ventos atingirem mais do que 39 milhas por hora. E esta imagem demonstra o risco das inundações repentinas. Percebe-se que a região de Tampa, até cerca de Orlando, são as que estão sob maior risco. Mas o que forma um furacão? O ar encontra a superfície do mar quente, a partir de 26 graus Celsius, o que faz com que ele suba e esfrie, formando assim nuvens e trovoadas. E por que não existem furacões no Brasil? O primeiro motivo é que poucos furacões conseguem se aproximar da linha do Equador. Pesquise sobre. Além disso, as águas oceânicas do Brasil, mesmo as do litoral nordestino, não chegam à temperatura média de 26 graus, um pré-requisito para a formação. O mais perto que chegamos foi de um ciclone tropical que atingiu Santa Catarina em 2004 e deixou cerca de 30 mil desabrigados. Olha, gente, Agamor, imagina o sufoco das pessoas dessa região lá na Flórida, até para a gente entender porque aqui no Brasil não tem furacão. E ao mesmo tempo entender que mesmo em países que você sabe que isso pode acontecer e eles estão preparados, então as casas lá não são de alvenaria como as novas. Não. Elas são todas mais leves porque caso aconteça alguma coisa, um furacão, um tornado, alguma coisa similar, eles são levados. A casa é jogada fora, acaba? Acaba. Mas é mais fácil você recuperar do que se tivesse destroços de tijolo e tudo mais. E se as pessoas estão por ali, aí a desgraça é gigante.